Vamos juntos aqui na Rede Família de Televisão, vamos juntos com o nosso Tudo Póssimo. Olha, toda mulher gosta de estar bonita, bem vestida, cabelos bem cuidados e a atenção com as unhas não é diferente. Porém, para muitas mulheres, manter uma unha comprida e bonita não é tarefa fácil. Muitas vezes, mesmo que de forma involuntária, roer as unhas é uma constante. Mas não se preocupe, isso pode ser resolvido com as unhas de porcelanas, porque roê-las é praticamente impossível. O gosto e o cheiro, com certeza, não são nada dos mais agradáveis. E a esculpidora de unha, a Neide Antônia, ensinou as técnicas utilizadas nas unhas de porcelana para que você possa fazer aí na sua casa. Final dos problemas? Vamos então conferir. Estou aqui com a Neide, ela faz isso há 25 anos, põe unhas de porcelana e a Ana Paula. A Ana Paula é a nossa vítima, ela que vai colocar. A gente vai colocar aqui ao vivo uma unha para vocês verem como funciona. Primeira coisa, vamos mostrar aqui. Uma mão da Ana Paula está feita, está com a unha. Olha lá. E a outra, mostra por favor, sem a unha. Então, a unha dela está pequenininha, né? Fraquinha e tal, e a gente vai dar um up nessa unha. Mas, Neide, muitas pessoas falam que isso deixa a unha mais fraca, é verdade? Não, não é verdade. Só fica fraca ou prejudica a unha se a pessoa não cuidar, não fizer a manutenção. Se não fizer a manutenção, estraga, porque a unha cresce normalmente como o cabelo, que todo mundo tinge, né? E que cresce o cabelo, a unha também. E de quanto tempo faz manutenção? Se é uma pessoa que roia a unha, ela tem que fazer a primeira manutenção com 20 dias, minto, com 15 dias, com 20 e depois um mês. As primeiras três manutenções. Depois estende mais um mês, um mês e meio, para fazer a manutenção, porque já cresceu. A unha, né? Ela já saiu daquela fase crítica, né? De roída. E todo mundo pode colocar? Fora os homens, claro, todo mundo pode colocar. Até homem pode colocar. Até homem? Eu já coloquei unha até de homem. De homem que roia a unha? Rói unha, isso. Mas não fica assim... Alongada, não. Fica natural, porque do homem tem que ficar mais perfeito ainda, porque ele não usa esmalte. Da mulher, ainda dá um truquezinho, do homem não, entendeu? Essa de homem, eu não sabia, viu, Rafael? Essa de homem é interessante. Tem gente que roia muito a unha, tem gente que fica em carne viva, assim, né? Isso, é. Vamos começar a fazer uma? Vamos. Quanto que custa fazer? Uma média de R$200,00, né? R$200,00 e R$30,00. R$200,00 pra colocar todas. Isso, é. Daí a manutenção custa quanto? A manutenção custa em média de R$140,00. É, não é uma coisa barata, né? Não, não é. Não é, mas é muito bom. Quem põe, não quer ficar assim. Primeiro passo, tem que remover bem o esmalte ou a base, se a pessoa tiver, se ela tá ruída, não vai ter. Aí, o segundo passo, tem que lixar bem a unha suavemente pra não danificar o resto da unha que ela tem, que tá tudo ruído, né? E... Daí fazer a aplicação. Aí faz a aplicação. Então, não deixa mais fraca, fica com você. Não, não deixa. Aí... Resolve um problema que é... Nossa, muito. A pessoa, as pessoas que roem a unha. Aí aplica o Prime, que esse Prime serve pra quê? Pra ele limpar a extremidade da unha e, ao mesmo tempo, ele age como a cola. Quanto tempo demora pra você fazer isso com uma mão completa? Uma mão completa, uma hora e meia. Uma hora e meia? É. Então, tem todo um cuidado pra fazer, né? Não é aqui a gente tá fazendo rápido, porque a gente tá no programa ao vivo. Mas tem uma série de cuidados que tem que ter pra fazer esse tipo de unha. Isso aqui é um molde, que é necessário usar pra fazer o alongamento da unha, porque a pessoa roia a unha. E as mulheres estão adotando esse novo método? Estão. Nossa, eu trabalho com isso há 25 anos, atendo várias pessoas. Então, tá na moda isso daí. Isso. É porque dura mais, não é, pra mão? Ó, é assim. O esmalte não sai de jeito, não descasca, não perde a cor. Esse aqui é o monômer, que ele é que vai moldar a unha. Olha lá, gente. Agora que ela vai fazer mesmo. Vira um pouquinho pra câmera, assim. Agora que ela tá colocando... Isso aí é um gelzinho? Isso aqui é um acrílico, né? Essa aqui é a porcelana. Ah, essa é a porcelana. É. Aí você vai colocando e vai moldando no dedo. Isso. A pessoa pode fazer sozinha, é isso? Olha, se ela tiver habilidade, sim. É, mas eu acho que a maioria das pessoas não tem muita habilidade pra fazer, assim, tão bem feito, né? Desse ano parece fácil, mas quando pega pra fazer, que vê que não é fácil. É melhor a ajuda de uma profissional. Isso, é. Então, o que ela falou é muito bom, que não desgasta o esmalte. Então, você tem uma mão que dura mais de uma semana até, dez dias, não é verdade? Então, o que você paga aqui, você economiza por outro lado. Economiza com várias coisas, né? Tempo. Isso aqui é um produto indicado pra quem tem uma vida corrida, que trabalha muito, né? Não tem tempo de estar toda hora trocando esmalte. Ela passou, fez isso daqui, o esmalte dela dura e não descasca. Nossa, é muito prático. Olha aí, ela tá moldando. A unha é do tamanho que ela quer. É como se fosse um gelzinho essa porcelana, né? É. Ele fica duro? Fica. Eu tô assoprando? A gente tá fazendo ao vivo a unha de porcelana. Porque, como a gente... Ela tá correndo. É. Corrida quanto tempo? Mas fica calma, vai dar tudo certo. Tá certa. Então, é uma boa dica pras mulheres. Unha de porcelana, tá em alta. Pra quem trabalha o dia inteiro, não tem tempo de plenar manicure, vai deixar o esmalte mais tempo na sua unha, não vai lascar e diz a Neide que não faz mal pra unha. Não. Desde que ela faça a manutenção. Essa unha dela não tá tão ruída, tá uma unha... Então, eu vou fazer uma unha aqui pra quem quer fazer o tipo de uma capinha de porcelana em cima da unha. Uma unha que fica escamando, que é uma unha que não adere o esmalte, porque isso também vai muito da unha da pessoa. Porque tem pessoas que tem a unha porosa e outras tem a unha oleosa. Geralmente, mulheres que têm a unha oleosa, o esmalte não adere, ele sai a camada inteira. Então, você pode estar fazendo uma capinha de porcelana em cima da própria unha, da sua própria unha. Ah, então você faz uma capa e não alonga. Não alonga. Aí não precisa fazer um alongamento da unha. Às vezes, a pessoa não gosta de unha grande, né? Então, é um método legal pra... Entendi. É porque, às vezes, a unha grande atrapalha. Por exemplo, batendo o computador, a tecla, manusear as coisas. Uma médica ou uma dentista, né, que requer que ela tenha a unha curta, ela pode... Mas ela quer que a unha fique esmaltada e não para. Com essa técnica aqui, ela pode fazer também, que não vai atrapalhar na profissão dela. Mas faz tempo que surgiu, não é isso? Tem 40... Pelo que eu sei, uns 45 anos que tem. Mas esse boom, a gente tá vendo agora, das pessoas com unha. Nos Estados Unidos, as pessoas usam muito, porque não tem manicure. Em outros países também. Mas aqui, a gente vê que agora... Tem pouca procura, né? Agora que tá começando a procura, né? É. Eu acho que falta mais divulgação, que as pessoas falam muito que estraga. Às vezes, as pessoas falam o lado ruim da coisa e aí as pessoas ficam com medo de pôr a unha. Mas eu trabalho com isso... Olha aqui a unha. Depois ela vai lixar, claro, mas ó... Moldar, né? É uma unha que já tá esculpida, essa unha. Na hora. Agora deixa eu fazer a outra. As outras também já estão esculpidas? É. E, Neide, você trabalha na casa das pessoas ou você trabalha... Eu trabalho em um salão. Um estúdio WA. Hum, entendi. E você atende quantas pessoas por dia, mais ou menos? Olha, eu consigo fazer dez clientes por dia. Dez? É bastante, hein? É que tem todo um preparo, né? Que aqui na televisão a gente, nós temos que improvisar um pouquinho. Mas no salão a cliente tem o apoio, então fica melhor pra se trabalhar. Então... E você fez curso disso e tudo? Como que você se interessou por isso? Ai... Eu era manicure, né? E eu queria fazer algo a mais. E surgiu a oportunidade na minha vida. E eu falei, é isso que eu quero fazer. E fui aprender. E aprendi tudo com perfeição. É uma dica também pra quem... É um novo trabalho. É uma nova frente se abrindo pra outras pessoas. Outros manicures. Enfim, ou você que não é manicure, mas pode se fazer um curso. Isso. Não é verdade? Porque dá pra ganhar um dinheirinho com isso, né? Dá. Dá pra você viver bem. Então tá bom. Eu não vou te perguntar. Ai. Ai, quebrou. Mas não tem problema. Não, não quebrou, não. É que não tava totalmente seco. Tem jeito de arrumar. Vocês estão vendo, né, a unha, como tá ficando. A Neide tá com as unhas bonitas, rosas, né? É. Fazer a unha dos outros, dá pra manter a sua unha fazendo a unha dos outros? Olha, não. É porque hoje é que você vê na televisão, né? Mas não dá. Hoje é especial, né? Então... Fica durinha. Deixa eu ver. Fica. Mas fica durinha mesmo. Bate aqui, bate. Dá pra ouvir? Dá. E não precisa colocar nada quente aí pra... Não, não precisa botar nada quente. Ela precisa só de secar, né? Aí depois que você esculpe a unha, você lixa ela bem lixadinha. Faz o modelo da unha, ou redonda, ou quadrada, da forma que a cliente deseja, né? A dela tá ficando quadrada, né? Tá ficando quadrada. Boa dica pra você que tá assistindo Tudo Pós hoje. As unhas de porcelana. Olha aí. Só tá terminando. Ela tá fazendo uma hora aqui pra gente. Tá terminando de lixar. E já tá pronto, né? Essa aqui e aqui. É. Aqui você pôs uma capinha, né? É. As vezes tem, já teve casos, né? Que já passou em entrevista, né? De a unha ficar roxa, que o povo fala assim. Ah, deu fungo, deu micose, acabou com a minha unha. Mas não é a profissão, o trabalho em si, né? É a falta da manutenção. E as vezes, até mesmo, a forma que a profissional aplicou a porcelana na unha, porque perto da cutícula, a unha não pode ficar grossa. Você vê que ela fica fina, rente, né? Não pode ficar grossa aqui. Porque a água entra, a pessoa vai tomar banho, vai lavar a mão. E ela vai entrar água. E aí, a água fica presa dentro da unha. Aí dá mofo. É, dá mofo. Fica roxo. Aí a cliente não tem... Assim, a pessoa não explica pra profissional. Pra cliente, ela fica perdida, né? A gente vai mostrar a outra unha que já tá feita. Olha aí, essa aí é a unha já feita. Feita, o alongamento com porcelana. Olha como ficou bonito. E a gente tá fazendo outras ao vivo. Esse é um fecha-poros, que ele ajuda também a profissional mostrar se a unha tá bem lixada. Quando a unha não está bem lixada, o fecha-poros mostra. Ele fica cheio de risca, a unha, e não dá o polimento. Olha, parece que tá lustrando o sapato. É. Aí, ó. Essa aqui é uma unha que tá pronta, ó. Mostra pra gente ver. Tá. Ainda precisa passar o esmalte, tudo, né? É. É uma unha pronta, né? Se a pessoa não quiser passar esmalte, passar só uma base, você vê que ela está natural. Só que essa a gente não fez alongamento. Não. A gente tá fazendo nas outras. Isso. Agora essa daqui, ela já está com alongamento. Vamos mostrar com alongamento. Dá pra ver aí? Dá, né? Olha lá. A unha dela é bem pequenininha. Deixa eu tirar a molde. E agora ficou grandona. Agora eu vou lixar essa aqui. É muito rápido, prático. E eu acho que é uma boa dica pra mulher que trabalha muito. Vai viajar. Lembra de casa também, que não tem muita paciência de ir no cabeleireiro. Vai uma vez, faz tudo e depois de 10, 20 dias, faz de novo. Pessoa que vai viajar, não tem tempo. Isso é verdade. Quando você vai viajar, fica 30 dias fora. Daí é uma boa saída. E esse aqui é um tipo, tem vários tipos. Tem uma unha que é francesinha definitiva, fazendo assim também, mas porém com a ponta branca. É, francesinha definitiva. Você vai viajar e você fica com a sua mão impecável, sem trocar de esmalte, sem se privar de entrar numa piscina, né? É bom que hoje tem tudo definitivo, né? Tudo. Risco no olho definitivo, várias coisas definitivas. Tudo prático. Vamos mostrar como ficou? Só para as pessoas terem uma ideia, a gente fez rapidinho aqui. Mas ela demora uma hora e meia para fazer o trabalho. Pronto, gente. Pronto. Olha lá. Ana Paula, mostra a sua mão. Essa que ela fez agora. É claro que a gente precisa passar uma base, esmalte e tudo. Tirar a cutícula. Tirar a cutícula. Tirar a cutícula, mas dá para ver o alongamento. Mostra a outra que já está feita. Essa daqui com... Essa está pronta já, tirar a cutícula e tudo. Olha que bonita que fica a unha. Muito bonita. Bom, parabéns, Neide. Obrigada por dar essas dicas para a gente. Eu agradeço pela oportunidade. Tchau, Ana Paula. Obrigada por a gente poder usar suas mãos. A gente vai fazer um intervalo bem rápido. A gente já volta. Tem culinária ainda e está bem gostoso. Até mais.